Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e hoje um vídeo muito especial porque trago para vocês uma novidade incrível para a comunidade brasileira que foi anunciada hoje, dia 2 de dezembro de 2019 em São Paulo. Mas antes, como de costume, já se assina o botão do like para dar aquela baita força monstro no trabalho que a gente faz e se ainda não for inscrito aqui, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada, gostando, se inscreva e faça parte ainda hoje dessa família astronômica que cresce a cada dia a mais no YouTube. Galera, o que podemos inserir dentro daquelas carteiras maneiríssimas que existem no mercado com a temática do game? Essa é fácil, né? Cartões de crédito confeccionados exclusivamente para a comunidade brasileira de Assassin's Creed. É, meus amigos, o credo está tomando conta de tudo! A convite da Ubisoft hoje pela manhã pôde participar do evento de anúncio do cartão lendário dos assassinos. Cara, foi muito legal, vou explicar. Em parceria com a Credicard, a Ubisoft está trazendo para o mercado um novo cartão de crédito voltado para a comunidade gamer brasileira. E com esse cartão, pessoal, a gente vai poder comprar na loja oficial com descontos exclusivos. Benefícios diversos em mais de 30 parceiros, como a Decolar, Netshoes, Rappi... Sem contar que ele virá com aquela tecnologia para fazermos pagamentos por aproximação, sabe? E também vai ser compatível com Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Quer mais? Tá bom, a cereja do bolo, pessoal. O cartão lendário dos assassinos será totalmente gratuito! Sim, é isso mesmo! Livre de qualquer anuidade, pessoal! Velho, na moral, meus cartões de crédito vão tudo embora, porque dentro de alguns dias o meu credit card lendário zero anuidade tá chegando! Nos foi apresentado três modelos, pessoal. E o mais legal é que nós, nós, comunidade Assassin's Creed, você, eu, poderemos aí escolher qual será o cartão oficial, tá? E pra isso, basta você entrar no site cartãolendário.ubisoft.com.br O link pra facilitar pra vocês vai estar na descrição desse vídeo. É só clicar, votar rapidão naquele que você mais curtir, né? E só esperar, velho! Sinceramente, dói no coração ter que votar em um só, né? Eles poderiam ter os três modelos disponíveis, né? Pro cliente escolher e tal, mas enfim. Já que precisamos escolher, saca só os três modelos. Um deles é um modelo escuro, tá? Com o logo dos assassinos em vermelho, bem legal. Aqui na imagem não dá pra ver direito os detalhes, mas ele possui diversas variações do logo da franquia em cinza escuro. É bem bonito. No segundo, já é um cartão que nós vemos uma referência clara com o personagem Ezio e sua trilogia, né? Notamos aqui figuras icônicas que interagiram com o Ezio durante a sua vida e tal, e tudo embelezando o card. E se você escolher, meu, vai ser bacana também. Mas, mas, na minha opinião, não quero influenciar ninguém aqui, tá? É só a minha opinião, sabe? O mais louco de todos é a versão escura com o nosso icônico herói Altair, velho. E a frase mais marcante da franquia que faz qualquer templário se borrar nas calças. Trabalhamos na escuridão pra servir a luz. Caras, cá entre nós, qual pessoa no mundo tem um cartão de crédito com frases oficiais da franquia mais matadeira, porradeira do universo mundo? Ninguém, cara. Ninguém. Só os BR. Só os BR. Eu tô doido pra essa versão ser a vencedora, mas é claro, não se sinta influenciado. Ok? Clique no link da descrição, vote com o coração naquele que você achar mais louco, e no dia 9, próxima segunda, vai ser anunciado aí, né? Vai ser a revelação do cartão escolhido. Mas detalhe, você não precisa esperar o cartão, o card escolhido e tal, pra já meio que deixar aí garantido o seu cartão lendário. No próprio site, existe um campo onde você pode deixar registrado o seu e-mail, pra que logo após a escolha, assim que o cartão for oficialmente liberado, né? Você ser um dos primeiros a colocar a marca registrada da franquia dentro da sua carteira, meu irmão. Então, repetindo os benefícios aí. Zero anuidade no cartão pra sempre. Mano, é muito foda isso. 10% de desconto em jogos de PC na Ubisoft Store, benefícios em mais de 30 parceiros, e pode ser pago também com Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. Galera, e aí? Agora é com vocês, meu. Vai lá, clica no link, vote, deixa seu comentário aqui, qual dos três cartões você achou mais bacana, qual você votou. Se você vai, né, adquirir o cartão também, porque, meu, vale demais, você não vai gastar nada por isso. É um cartão muito louco, que, meu, ninguém mais vai ter isso. É uma oportunidade única que a Ubisoft e a Credicard tá trazendo pra gente aqui no Brasil. Então, bora aproveitar e vamos lá. Também quero agradecer demais a equipe da Ubisoft Brasil, que me fez o convite de estar lá participando. A galera também do Credicard, que me recebeu. Meu, vocês são incríveis. Foi um evento muito bacana e eu adorei fazer parte disso. Muito obrigado, galera. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Não conhece a nossa comunidade Noamino, o link também tá na descrição. A galera tá te esperando. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho